E aí, pessoal, agora não vai descer nem a fura, não sei se eu, tanto que é bonito, mas é bonita, o lugar lá é bonitão mesmo. E aí, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Olha aí pessoal, olha aí como é que é a nossa superponte aqui, ó Pra vocês verem como é que não é fácil aqui, ó Então pessoal, aí a gente vem aqui, deve ter que pegar um peixinho, né, vem aqui já Mas tá dentro dessa pontinha, já pega o peixe dela pra casa, limpa Já frita já Aí é bom demais Agora vai continuar a viagem agora Agora vai continuar a viagem agora E aí 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 E aí